Uma das preocupações com a flexibilização da quarentena é o uso do transporte público. A volta ao trabalho significa mais gente andando de ônibus. E o desafio agora é manter o distanciamento entre os passageiros para evitar a propagação do novo coronavírus. Quanto mais gente nas ruas, mais as paradas de ônibus ficam cheias. Com a reabertura das lojas e o retorno dos serviços em Teresina, mesmo que de forma gradual, cresce também a quantidade de pessoas pelas ruas e com isso a necessidade do transporte público aumenta. Mas por hora, as coisas vão continuar como estão. Os decretos publicados para evitar a pandemia de Covid-19 continuam em vigor e os ônibus ainda vão demorar para voltar à frequência normal. As empresas responsáveis pelo transporte público afirmam que podem aumentar a quantidade de veículos trafegando a qualquer momento. basta que para isso recebam autorização do poder público. Já a Prefeitura da capital, por meio da S-Trans, informou que vem monitorando o fluxo de passageiros que utiliza o transporte público e que, por enquanto, como a demanda ainda é pequena, não é hora de aumentar a quantidade de veículos em circulação. De acordo com as regras da Prefeitura de Teresina, somente 30% dos ônibus podem circular em horários normais e, nos horários de pico, o máximo é de 70% do total. Também existe um número máximo de 45 passageiros que podem ser transportados ao mesmo tempo. 30 sentados e 15 em pé. Mas o CETUT informa que não tem precisado controlar a lotação dos veículos, pois, em média, estão sendo transportados apenas 20 passageiros a cada viagem. Outra preocupação tem sido com a limpeza dos ônibus. Em relação à questão da limpeza externa do veículo, da limpeza interna, em todas as partes onde há contato dos passageiros, corrimões, balaús, assentos, gaveta, catracas, todas essas partes são higienizadas com frequência, no mínimo de área. Mesmo com o reinício das atividades econômicas, os terminais de integração continuam fechados. Mas quem precisa utilizar o serviço pode realizar a troca de ônibus em qualquer parada onde eles passem normalmente.